Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estou eu aqui de volta com Donkey Kong, deixa eu... como é que era? É, sempre pro lado errado né? Ok, vamos com o Didi, se eu não me engano, acho que é no 2, não é? Tem que ir, que eu abri a nova fase, isso, é aqui mesmo, e vamos tentar liberar, salvar a menininha lá, peraí, tá aqui, ela tá lá em cima né? Isso, é pra cá, let's go, deixa eu só lembrar um botão aqui, não, não é esse, isso, parabéns, Tentando lembrar os botão, qual era aquele do pulo, que era pra pular, ah sim, ok, tem esse 2 que eu não sei pra onde leva, Tá, só tô observando, ok, aí abre a porta e eu entro, é, tem que lembrar agora, ok, vai vir uns carinha aqui, se eu não me engano, é, Deixa eu matar eles, cadê ele? Cadê? Cadê? Eu tô ouvindo ele, mas não tô vendo, ali, Ok, morreu, vamos lá, cara, isso vai ser complicado, Ah, não, eu caí, que merda, Ah, não, eu caí, que merda, Cara, agora vai ser difícil, mano, tem uns bichinhos ali agora, mano, podia ter matado eles primeiro, Ah, não, eu caí, que merda, Ai Desligou o áudio aqui Merda O meu áudio aqui desligou Eu não tô ouvindo o jogo Oh porcaria, pera aí galera Rapidão, naquele corte suave Bem, voltando aqui Já resolvi o áudio Então, vamos lá De novo Ok Tá bom, eu já vi isso Toda hora tem que mostrar isso Ai capeta Aqui Não, mais pra frente Ah mano, eu sei Ai meu pai Vai ser difícil Sobe Caraca galera, tá foda E vamos E vamos de novo Eu sei que eu não tô falando muito Eu tô Sei lá Tentando não falar muito alto Tem gente dormindo aqui em casa Ah não Ah merda Mas é isso Tá uma bosta Tá uma bosta Sério Aqui Ok Ok Ai, caiu Levanta Aí Ok Eu miro Ai meu pai Ok 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 Vamos lá Me leve Não Puta Não deu certo Que merda Que merda Bem galera Eu vou tentando aqui Aí quando eu conseguir Eu volto Ok Vamos lá Então Dois mil anos Depois Vamos no Boop 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 Vamos lá. Ah, consegui! Aleluia! Vem galera, consegui. Vocês viram aí que eu consegui. Demorou, mas consegui. Então vamos tocar a guitarra agora. Ah, o gelo está derretendo, pelo que parece. É isso que ele quer dizer. É. Bem, o gelo derreteu. Então isso quer dizer que eu tenho que descer. Ok. Como é que mergulhava? Com B? Com A? Com Z, né? Hum, meu pai. Eu não sei por onde eu tenho que ir. Estou seguindo a banana. Eu não sei se vai dar certo isso. Mas deixa eu resolver isso. Tá. Aqui, pelo jeito, é para pegar... Banana. Aquela banana dourada. Ah, eu não quero saber disso. Vamos tentar salvar a senhorita... A Z, irmã do Didi. A irmã do Didi. Caraca, velho. Para onde é agora? Está muito azul aqui. Ali. Não, aqui é de onde eu vim. Aqui é por onde eu vim, né? É, aqui eu já vim. Caraca, velho. É muito escuro. Para onde é? Para... Espera aí. Para lá, ó. Achei. Para cá. Tá, e agora? Espera aí. Eu estou observando... Ah, pelo jeito... É, meu pai. É, pelo jeito é para lá mesmo. Aí tem aquela passagem ali. Tem uma para lá. É, deve ser para lá. Nossa! Eu pensei que ela não me batia, mano. Que era enfeite só do cenário. Então, pelo jeito é para cá. Ixi, não é para cá. E agora? Porra! Cara, é para onde agora? Tá, não é para cá? Então é lá naquele local onde eu estava. Então é para cá, ó, meu irmão. Tinha uns bichos. Deixa eu matar eles. Deixa eu matar eles. Caraca, mano. Tem muito bichos aqui, velho. Ô, filho da puta. Esses desgraçados. Vamos lá. Ah, pelo jeito é para escrever a palavra Kong. Não é? Tá. Tem um botão aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Agora pelo jeito é para escrever a palavra Kong. Kong. Com a cabeça do Jit. K. O. Sai daí, sai! Porra Ah, capeta N Vai vir o G Ok Ok As bananas roxas são dela Ok, né? Vamos lá Agora, onde era a saída? De novo, tentando encontrar a saída É, descendo aqui e virando ali Isso Aí eu subo aqui E venho pra cá Isso É, o 1 não tem nada Quer dizer, o 2 Agora Escolhi a Tiny Kong Esse é o nome dela Deixa eu ver quanto tempo tá aqui Ah, vai explicar Blá, blá, blá 5 Coutos Banana Ok As moedas dela são roxas As bananas também Ai, capeta Vamos aqui pegar já O poder dela Na minha Peituda Tá, vai explicar Aperta Z Aí a setinha amarela Pra cima Que ela solta o poder Ah, tá bom Fia, tá bom É, do jeito não adiantou Muita coisa não Agora Ela não tem arma Ela não tem poder Então Deixa eu ver Ela tem esse poderzinho Vamos falar com a tiazinha doida Ok Valeu Fia Eu vou lá Fazer Pegar as armas dela O poder Tudo Agora Onde é que era? Era no 3 3 é mais perto Da Da primeira fase Ela não tem A arma ainda Deixa eu ver É Ela não tem arma Óbvio, né? Pegar aqui A melancia, né? Que eu perdi vida De otário E pra cá É aquela outra fase lá Se eu falar Caceteazinha doida De novo É, não é uma coisa Que o outro Ok Eu venho aqui Eu falo com O doutor louco Lá E o cara Da arma Também Vamos andando Que eu acho que vai ter Moeda dela Espalhada por aí Pode até as bananinhas Dela Pegar a melancia De novo É, galera Eu salvei a Tyne Agora eu tenho que Upar ela Poderia fazer isso Em off Mas Eu não quero Porque Eu não quero editar o vídeo Vai demorar muito Pra editar Tá Eu sei que não é por aqui Que tá o Grandão lá Eu quero as moedas dela Eu quero as moedas dela Porque eu preciso de moeda Pra poder É, aqui tá fechada ainda Pra poder comprar a A arma As armas dela, né A arma, os poderes Corre Corre, fia Para não Vá como sua vida Dependesse disso É Tá Eu acho que aqui Já dá pra pegar A arma dela Eu acho Deixa eu ver Se não tem nenhuma moeda Aqui Escondida Não Aqui Acho que já dá pra pegar A arma dela Aqui Acho que vai ser As penas A arma dela Ok, cara Tá bom Tá Ele vai ensinar Como que usa O poder Tá bom Tá Tá Ok, fio Valeu Ih, eu tô falando baixinho Como eu já falei Tem gente dormindo Aqui em casa Eu não Quero Acordar ninguém Eu só tô observando Vendo se tem moeda Por aí É a pena Poder A arma dela É a pena Aí aqui Vai ter aquele A raposa Mas não é a raposa Que eu quero ver Não, fio Sobe 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 Porra Vamos andar Por aqui Que eu acho Que vai ter moeda Dela também Talvez ali Não Talvez pra cá Vai ter moeda Deixa eu ver Aqui Tá Aqui Não tem Nenhum poder Nenhuma moeda Dela Beleza Já dá pra abrir Um caminho Novo Lá Não dá pra falar Com o cara Vou pegar aqui Eita Como sempre Me perdendo A porcaria Na jogabilidade Aqui Se eu não me engano Vai ter A banana Dela Que vai liberar Oh Banana Vou pegar um atalho Né O mais Rápido Tá aqui Na frente Pronto Ai ai Minha orelha Tá doendo Vamos pra Pra cá Que daí Já vai liberar Já libera A nova área Que tem pra cá Vou pegar Melancia Ok Indo pra cá Já dá pra liberar A nova área Eu só perambulando Aqui Enrolando Vocês Ai ai Uma nova área Está aberta Já vamos Marcar aqui E observar Essa área Já tem as bananitas Aqui Não tem nada Aqui Que tem um buraquinho É pra ela entrar Só que eu tenho que ter O poder dela Diminuir De Ai capeta Tá chovando Tá chovando bomba Dela diminuir De tamanho Basicamente É isso Eu achei É Nossa Então ela Eu liberei um local Meio sem sentido Que leva aonde Moeda Pegar umas granadas Também Não estou usando Granada Para muita coisa Ok Eu podia pular Lá de cima Uma boa ideia Pular lá de cima É um suicídio Pular lá de cima Já vou lá Falo com o Professor louco Doutor maluco Cranky Ai ai Minhas costas Paquei Minha poção Ele precisa de Três moedas Tá Vou te pagar Tó Dei a poção Pronto Agora ela pode Ficar menor Ok Um barril especial Para que Ela pode Diminuir De tamanho Para carregar Esse poder Eu tenho que Pegar os cristais Que vão estar Espalhados pela tela Que carrega O poder Para que ele fique Mais tempo Ok Vamos lá Vamos testar Nada rápido Nada rápido Vamos testar Lá Deixa eu ver Se é interessante Testar Foda que o botão Do número 5 Fica lá Na montanha E lá Não dá Para subir Só com o Didi Só que Por que Eu vou subir Lá Com o Didi É Eu podia subir Lá Com o Didi Aqui Aqui Esses são os cristais Que ele falou Como já está No máximo Vamos aqui Primeiro Ela diminui De tamanho Ok A habilidade Ela usa os cristais Para cancelar Aperte Z Aperte segura E Z E pressiona A setinha Para o lado Ok Entrei aqui Ok Aqui Tem uma grade Beleza Então é para cá Que eu tenho que ir O que eu vou fazer aqui Eita porra O tamanho do bicho Ah Vou matar ele assim Oxe Não quer morrer Eita Aí eu pulo aqui Abriu a grade E vamos correr para lá Eu vi Tem uma granada verde Estranha Para cá Isso Para cá Eu vi uma moeda aqui É para o outro lado É para baixo Então Para cima Ela Ok Acho que o bicho morreu Todos Eu vou apertar Aqui de novo Abriu a outra grade Ok Agora eu vou ir até a outra grade Que abriu Agora para que lado Abriu para cá É Eita Eita Ok Morreu Nossa Tudo isso para pegar Uma banana Sério Ok Eu peguei uma banana Pensei que eu Eu ia evoluir no jogo Não evolui tanto É É para dar uma evoluída Deixa eu vir para cá Só para ver se tem alguma moeda aqui Escondida É Pelo jeito não Era só lá mesmo Então É isso aí galera Obrigado para quem viu esse vídeo Para quem não viu Obrigado também Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu favorito Isso ajuda muito na Na divulgação Do vídeo E do canal Estou tentando descobrir o botão Para voltar ao normal Que eu Não Sei É só entrar na caixa Será Vamos ver Não Ela ficou menor Ah não Ela ficou pequena Ah Espera aí Ela já é pequena Cara Deu bug no cérebro Ah Esse é o tamanho real Dela Ok Sinceramente Eu não sei mais O que tem que fazer essa porra Sério Tá O que eu estava falando Like favorito Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Seu favorito Isso ajuda muito Na jogação do vídeo E do canal Se você não conhece o canal O link Estará na descrição Caso vocês tenham gostado Do canal Só clicar aí No botão Inscrever-se Beleza Eita Da hora Eu lembro Que tem outro aqui Da hora Ah Como eu estava falando Caso você não conhece o canal O link Estará aí Do canal Na descrição Do vídeo Caso você tenha gostado É só clicar no botão Inscrever-se Beleza E Como é que eu saio Ah Eu aperto E seguro o Z E aperto a setinha De onde você Seleciona a arma Então Acho que é isso aí Galera Aqui é para ela Pular Por um jeito Ela pula Nesse Cogumelo Aqui E Ela Ela voa Ai 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 É uma granada Meu Deus Está rolando Altas explosões Então Acho que é isso aí Galera Obrigado mesmo A todos que assistiram Para quem não assistiu Obrigado também Para quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito Destante Eita Mergulhou O link da playlist De Donkey Kong Vai estar na descrição Beleza E Acho que é isso Que eu gostaria De mostrar para vocês Nesse vídeo Tem mais alguma coisa Que eu posso falar Acho que não Ai me desculpas Que eu estava falando Desse jeito Bem baixinho Calmo É que Né Estou gravando em um horário Onde tem gente Dormindo aqui em casa Então Eu tenho que falar baixinho Para não acordar ninguém Beleza Então É isso aí Obrigado mesmo A todos que assistiram Para quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Para quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante Então é isso aí Valeu Falou Fiquem bem E Que eu desligo